Música Diretor de Operação na Ifaessa, Viriato Paulo, declara que a autoridade continua ao controle do preço do mercado baseado no decreto-lei com o preço justo, mas também o processo de soça na FAN. Também a Ifaessa submeteu na empresa Ramoto Cruanulo Recintolo, no Ministério Público, também desconfia a manipulação de folensação de um livro folenfós. O processo de soça na FAN é a empresa Ramoto Cruanulo Recintolo, no Ministério Público, para continuar o processo de soça na competência legalmente. O processo de soça na FAN é a presidencia baseado na FAN é a presidencia baseado na FAN é a presidencia baseado na FAN. Daudão Nê, folenfós, sai preocupação em Mahoto Nian, Tambanê, autoridade se continua ao controle do basaçã e do mercado nacional. Banhir identifica o operador econômico Sir Nebe Viola Lei, com o preço justo, se submeteu ao Ministério Público o processo. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen. Apoio da Costa, Giamen, Apoio da Costa, Giamen.